Você está grávida? É bastante comum ocorrer queda de cabelo no período da gravidez e, principalmente, o período pós-gestação. As alterações de hormônio no corpo da mulher e o estresse físico causado pelo parto explicam o porquê que isso acontece. Então, se você vai ser mamãe, não deixe de seguir as orientações do seu médico ou da sua médica durante o período da sua gravidez e fique tranquila. Poucos meses após o nascimento do seu bebê, o seu cabelo voltará a crescer normalmente.